Sr. Presidente da Masa do Congresso, Sr. Presidente da Comissão de Política Regional, Sr. Dr. Alberto João Jardim, não é fácil falar depois de V. Exª. Obrigado pelos ensinamentos que nos trouxe, pela visão, pela estratégia, acredito que todos nós tomamos devida nota. Sr. Presidente, caros companheiros e caros companheiros, em primeiro lugar também gostaria de agradecer ao Conselho Diretivo dos Autarques Chiás Democratas, somos 10, 1 de cada Conselho, faltou apenas um que não temos representante em São Vicente e todos nós demos um contributo para esta moção. A todos vós, o meu muito obrigado. E porque o nome Mais Poder Local, Mais Madeira, podia ter sido mais PSD, mais Poder Local e mais Madeira. Porque a história da autonomia confunde-se também com a história do Poder Local aqui na região autónoma da Madeira. Tivemos sempre de mãos dadas com os reverendos jornais e todos nós temos a consciência que se tivéssemos mais eleitos do PSD Madeira, teríamos certamente mais Madeira. Como já foi equidito, é inegável o contributo do nosso partido na transformação da Madeira. Construímos uma região mais desenvolvida, moderna e justa. Contribuímos para um desenvolvimento ímpar nos 11 Conselhos e 54 Freguesias. Ao longo destes 42 anos, muitas infraestruturas foram construídas, muitos projetos foram e estão a ser concretizados. Umas e outros visando sempre o desenvolvimento socioeconómico integral e uma coesão territorial harmoniosa em benefício das nossas populações. comunidades. Ao longo deste período de aprofundamento da autonomia, o PSD Madeira agiu como uma força política una na defesa intransigente dos interesses da região e de cada uma das suas localidades. Fomos sempre, como já foi aqui dito, um partido de proximidade, com programas e políticas vocacionadas para o bem comum, políticas que promovem o bem-estar coletivo e de relação de confiança e de verdade estabelecida entre eleitos e eleitores. Por isso, os autarcas sociais democratas, enquanto braço armado do PSD Madeira na defesa dos interesses das populações, orgulhamos e, por isso, todos do trajeto autárquico que o nosso partido tem na história da Madeira. Por isso, acho que este congresso, como já foi sublinhado pelo presidente do nosso partido, tem o dever político de homenagear todos aqueles que deram o contributo nas nossas freguesias, nas nossas assembleias municipais e também nos nossos concelhos. Infelizmente, muitos já não se encontram entre nós, mas não os esquecemos e sabemos o quanto trabalharam em prol da Madeira. Também é verdade que, fruto do resultado das eleições autárquicas de 2013 e 2017, o nosso partido reduziu a sua influência governativa de âmbito local. se também é verdade que os nossos autarcas, no poder e na oposição, continuam a servir as suas populações, definindo com clareza as nossas opções, respeitando os nossos eleitores, os nossos cidadãos em geral. Produzimos propostas e alternativas válidas, sem demagogias e populismos. Por isso que fique bem claro, o PSD Madeira, os autárquicos sociais democratas, prestam reconhecimento público a todos aqueles que prestaram e prestam um serviço à região nas autarquias locais. Uma segunda nota que vos queria deixar, e já foi falada aqui hoje, tem a ver com a defesa da autonomia e do poder local. No caso da Madeira, a defesa do poder local esteve, desde sempre, indelevelmente associada à luta pelo reconhecimento da autonomia regional e à legítima reivindicação do direito a um autogoverno. Podemos, com convicção, afirmar que o poder local na Madeira realizou o mesmo percurso da autonomia, escolheu os mesmos caminhos e valeu-se das mesmas dinâmicas e forças. Não trabalhámos para guerras estérias, trabalhámos para resolver os problemas de pessoas de carne e osso. Caras e caros companheiros, apesar dos progressos e conquistas da nossa autonomia, nas últimas décadas, a dialética autonómica não é uma luta acabada. Temos muito caminho a percorrer, não nos iludamos, como foi aqui dito hoje. As conquistas autonómicas não são realidades irreversíveis. Hoje, como ontem, são evidentes as tentativas de amordecimento da autonomia. A dialética política, em torno de temas centrais para a vida do povo madeirense, de que são exemplo o financiamento do novo hospital e o modelo de mobilidade entre o continente e as ilhas da Madeira e do Porto Santo, são exemplo de desrespeito pela instituição autonómica. Posso afirmar que há quem nos queira dóceis e mansos, mas nós nunca nos vamos calar. Por isso, cabe a cada um de nós, militantes e simpatizantes do Pia-se da Madeira, erguer a bandeira da autonomia e defender os direitos que nos foram concessualmente consagrados. Uma outra nota, todos nós, autarcas sociais mecuratas, nas freguesias, nas assembleias municipais e nas câmaras municipais, defendemos uma descentralização de competências efetiva sem colocar nunca em causa a nossa autonomia. Por isso, cabe ao PSD Madeira e aos autarcas sociais mecuratas, enquanto representantes do poder local, reivindicar uma descentralização efetiva dos poderes do Estado para as regiões e para as autarquias locais, entregando às comunidades e às populações em geral, através dos órgãos, por elas eleitos, a gestão dos respectivos interesses públicos. A descentralização administrativa, muitas vezes referenciada pelo governo socialista, que nos desgoverna, continua ainda por fazer. Com a sua habitual arte do engano, o socialismo nacional confunde descentralizar com desconcentração de competências dentro das diferentes hierarquias do Estado. A descentralização, na nossa ótica, na ótica dos autarcas sociais mecuratas, não se reduz à mera deslocalização dos serviços e gabinetes da capital para municípios da periferia. Caras e caros companheiros, não basta aprovar uma lei que descentraliza competências nas áreas de ação social, saúde, proteção civil, cultura, património, e proteção a áreas marítimo-portuárias, entre outras, sem definir os respectivos envelopes financeiros. Companheiros, companheiros, em democracia não há poder sem responsabilidade. Como autarcas que somos, e somos mais de 400 na região autónoma da Madeira, eleitos nas línguas do Partido Social Democrata, a nossa principal missão é resolver diariamente, como disse, os problemas de pessoas de carne e osso. E nessa linha, defendemos que o processo de descentralização é fundamental para a reforma do Estado e para a melhoria das condições de vida dos nossos cidadãos. Sabemos também, e a história da luta autonómica assim o demonstra, que o Estado Central demasiadas vezes esquece que a região autónoma da Madeira, dotada de órgãos de governo próprio e que tem direitos político-constitucionais consagrados, que devem ser sempre respeitados, não são infelizmente hoje respeitados. Infelizmente, temos assistido a comportamentos de certos políticos locais, que para satisfação de protagonismos e vaidades pessoais, têm subjugado, sublinho, subjugado os princípios autonómicos e têm, tristemente, desempenhado o lamentável papel de feitores de Lisboa. Por isso, defendemos que a descentralização pretendida pelo Governo Central, no caso da região autónoma da Madeira, deve respeitar os órgãos de governo autonómico, democraticamente eleito, e salvaguardar os direitos constitucionais da autonomia e do Estatuto Político-Administrativo da região autónoma da Madeira. Entendemos que o processo de descentralização em curso deve, em primeira instância, assumir um âmbito regional, competindo, posteriormente, aos órgãos do Governo Autonómico, debater e articular com os municípios e as freguesias à sua aplicação à realidade regional. Hoje, é lamentável, caras e caros companheiros, ver alguns autarcas da oposição, vendidos que são ao Torreiro do Passo, a reclamarem por mais competências, ultrapassando hierarquicamente órgãos do poder regional, sem saberem quais os envelopes financeiros adestritos a essas novas valências, apenas e tão só, para continuarem a construir uma espécie de Governo Regional paralelo, para satisfação de egos desmesurados e fazer guerrilha ao trabalho do Governo Regional. Neste Congresso, e para que fique bem claro, os autarcas sociais-democratas da Madeira recusam qualquer cenário de regresso a um passado de servilismo e subserviência. Repudiamos as tentativas de afirmação dos candidatos afeitores de Lisboa. Rejeitamos a subjugação da autonomia da Madeira e do poder local à agenda e às prioridades do Estado Central ou de algumas forças partidárias regionais. Minhas senhoras e meus senhores, caras e caros companheiros, Defendemos também uma efetiva autonomia financeira das autarquias locais. Todos nós sabemos que não há autonomia local sem recursos financeiros e sem recursos humanos. Os municípios e as juntas de freguesia, apesar dos seus parques recursos, têm dado resposta a muitas situações que não são da sua responsabilidade direta. Têm sido as autarquias, aos seus diferentes níveis, aqueles que vêm suprindo muitas das insuficiências e deficiências do sistema, ultrapassando muitas vezes as suas próprias competências para serem capazes de salvaguardar as necessidades básicas das suas populações. Nos últimos anos, foram várias das leis de finanças locais que vigoraram, todas elas com um fator transversal comum, que é a regressão da autonomia financeira do poder local. Fazem-se constantemente promessas, mas a verdade é que o poder centralizador de Lisboa sempre olhou com desconfiança o poder local. Neste sentido, os autarquias sociais-democratas da Madeira manifestam a sua discordância no atual regime financeiro das autarquias imposto pelo Governo Central. E isto porquê? Porque não dignifica o Instituto Autonómico Regional e Local. Traduz-se numa perda de receita efetiva para os municípios da região autónoma da Madeira, já que não repõe os montantes fixados antes da intervenção da Troika. Propõe, por um lado, uma receita adicional de IVA, mas abate, por outro, o montante daquela participação no calco do FEF. Para agravar ainda, no caso das regiões autónomas, essa transferência não é automática, sendo que por esse facto discriminatória para os municípios insulares. Prevê também a redução do Fundo de Equilíbrio Financeiro, através da consignação de receitas, nomeadamente para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Adia o seu cumprimento até 2021. Não discrimina positivamente as autarquias da região autónoma da Madeira. E, pasme-se, no recente, na aprovação do Orçamento do Estado para 2009, temos, por exemplo, situações caricatas. Temos os meninos de Bragança, que têm manuais escolares até o 9º ano. Temos os meninos de Lisboa, que têm manuais escolares até o 9º ano. Temos os meninos de Évora, que têm manuais escolares até o 9º ano. E porquê que os meninos da Madeira, porquê que as meninas da Madeira e dos Açores não têm manuais escolares até o 9º ano, quando o Estado Central financia as autarquias do continente e não financia as autarquias da região autónoma da Madeira? Minhas senhoras e minhas senhoras, vou falar agora dos desafios políticos que se avizinham. Os próximos anos corresponderão a um ciclo político que não temos eleições autárquicas. Mas isso não significa que não tenhamos três importantes combates eleitorais neste ano. Eleições europeias, eleições regionais e eleições nacionais. E, por isso, o senhor presidente do partido pode contar com todos nós, a atarcas chás democratas, para que conduzir o partido a uma nova vitória autárquica. Por outro lado, todos nós sabemos, já foi aqui dito, que o sucesso eleitoral só se consegue com mobilização, com estratégia, com organização, com coesão e partilha de objetivos, em coerência com os valores e princípios que sempre defendemos. Nesta ótica, os autarquias sociais democratas da Madeira assumem o compromisso de participar ativamente nos desafios eleitorais que se avizinham. As próximas eleições autárquicas ocorrerão em 2021, mas a vitória prepara-se hoje, sendo quatro as nossas linhas de ação. Em primeiro lugar, iniciar com o secretariado a preparação de um programa de ação que estruture as iniciativas políticas dos autarquias e a sua discussão aberta a toda a sociedade civil. Em segundo lugar, desenvolver um quadro de ações técnicas e políticas em colaboração com o novo secretariado do partido, que envolvam os autarquias e todos os potenciais candidatos a autarquias que reforcem a sua capacidade política e os qualifiquem às disputas eleitorais. Incentivar e fortalecer o debate interno, que fomenta inevitavelmente a coesão e consolida estratégias comuns nos 11 concelhos e 54 freguesias da região autónoma da Madeira. Meu caro Pedro, já excedeste o tempo. Daremos uma atenção especial à formação, criando soluções de apoio, de suporte e encaminhamento mais permanente destinado aos eleitos do nosso partido. Como fico aí hoje sublinhado, funcionando como força política una e coesa, os autarquias sociais democráticos da Madeira apresentam-se determinados em trabalhar com os órgãos regionais do PSD Madeira para retomar a liderança nas câmaras municipais e reforçar o nosso peso nas juntas de freguesia no próximo escrutínio autárquico de 2021. Nós, autarquias sociais democráticos, fizemos questão de colocar na nossa moção uma nota. Na nossa ótica, todos nós sabemos o que é que aconteceu em 2017. Mas, além da força estar cá dentro, a força está lá fora. E a força está lá fora naqueles que acreditam em nós, naqueles que votam em nós. E nós temos que ser fortes, como foi falado hoje, nos sítios, nas freguesias, nos concelhos. E por isso é que nós, apesar de não depender de nós, nós só somos fortes se estivermos nas localidades, nos concelhos. E por isso, na moção, fizemos questão de colocar lá uma nota que nós defendemos que, em 2021, deveríamos ser candidaturas autárquicas do PSD Madeira nos 11 concelhos e nas 54 freguesias. Para concluir, caro Presidente do Partido, pode contar connosco, com os autárquicos, a um forte braço armado, com a nossa lealdade e com a nossa solidariedade. Bem-hajam e viva o PSD Madeira! Viva! Aplausos 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 Obrigado.